Bom, a gente vai explicar aqui como estranhar os dados do SIGA para exportar no arquivo CSV, que é um arquivo no modo texto com os dados separados por vírgula. Vamos acessar aqui no modo acesso livre. Ele está carregando. Bom, agora você precisa vir no serviço de web inteligentes. Você vem aqui nesse botãozinho New, clica Web Inteligência Document. Ele vai abrir uma outra janela, vai carregar. E aqui a gente vai escolher um ano, o último ano que a gente vai atualizar. É 2013. Lua 2013, despesa e execução. Aqui Lua, despesa e execução. E agora ele está abrindo um serviço em Java, que a gente só conseguiu fazer funcionar no Java do Windows. Por isso que eu estou rodando aqui no VirtualBox do Linux. Eu não consegui mais fazer funcionar no Java do Linux, nem do Windows. Do Linux, nem do Mac. Bom, agora a gente vai precisar, depois de carregou o Java, a gente vai colocar aqui os objetos que nós vamos querer filtrar, para gerar o CSV. Então, aqui está o mês e o ano. A gente vem aqui nos órgãos Unidade Administratária. Então, tem um órgão. É importante que seja nessa ordem. Tem um texto. Eu passo o link aqui depois. Aqui tem a ordem. Código do órgão. Órgão. O código da Unidade Orçamentária. Depois a gente vem aqui na Funcional e Função Programática. A gente vai pegar o código da função e a função. Também a subfunção. Código da subfunção e a subfunção. Agora a gente vem aqui, a gente vai colocar um filtro na fonte de recursos. Aqui, exceto o refinanciamento da dívida pública. A gente coloca aqui. Colocamos filtros. Agora, em Natureza da Despesa, a gente vai pegar o código do GND. O próprio GND. E por aqui, a gente vai pegar os valores autorizados. Aqui, você vai em Valores de Execução Orçamentária. Pega aqui o valor autorizado. Os valores pagos. E por fim, o resto a pagar. Aqui está em RESTO a pagar. Aqui está em RESTO a pagar. RESTO a pagar. Pago. Pronto. Agora, você clica em Run Query. Ele está rodando essa consulta. Pode demorar um pouquinho. Pronto. Agora, que ele rodou aquela consulta no banco de dados e os campos que nós selecionamos, vocês podem ver aqui. Agora, a gente vai ter que salvar, exportar esse dado. Como você vem aqui nesse símbolo do disquete. Salvar para o meu computador como. CSV. Yes, save. Agora, eu vou colocar aqui o arquivo desktop. Vou colocar o ano. 2013. RAW. Que são os dados brutos em inglês. RAW. E eu vou salvar. Pronto. Agora, o arquivo 2013. RAW.CSV está salvo. E nós vamos no próximo vídeo explicar como trabalhar com esses dados. Então, eu vou ajudar com vocês. Você também está pegando esse dado. E aí, eu vou deixar aqui para mim à Shot. Eu vou deixar.